Música Falar da nossa história sempre é um pouco divertido, né? Sempre é bem divertido, porque foi uma coisa fantástica da forma como aconteceu, como tudo foi acontecendo aos poucos. Mas eu nunca imaginava que no início de 2007 nós pudéssemos ter uma reviravolta de nossas vidas da forma como foi. Estamos namorando há aproximadamente sete anos, né? E agora vamos aí para esse passo maior de nossas vidas. Mas nós nos conhecemos estagiando, né? Éramos dois adolescentes, né? Apenas 17 anos. Estagiavamos e nos conhecemos de uma forma maravilhosa, né? Nós fizemos a entrevista no mesmo lugar. Fomos distribuídos para as salas e do nada nós acabamos sentando do lado um do outro. Outra vez eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Conquistamos muitas coisas, né? Nesses sete anos que se passaram Colocamos muitos objetivos na nossa vida E graças a Deus conseguimos conquistar Grande parte deles, né? Sendo que um deles foi a nossa casa Nós conquistamos a nossa casa em 2010 Concluímos a nossa faculdade no final de 2012 agora E faltava só o carro Que foi o objetivo que a gente colocou O objetivo final Que o carro chegou agora no mês passado E graças a Deus Todos os nossos sonhos estão caminhando E agora seremos bem felizes Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa te fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro A primeira impressão que eu tive do Rafael Era que ele era muito bonito E não ia dar em nada E eu comecei a admirar ele muito Só de longe Depois a gente foi se tornando amigos E aí O tempo foi É Foram seis meses Seis meses de luta Até chegar A começar alguma coisa Que meu amor Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 O que é isso?